Fuma no fino de canto... Ladrão! Vou aprender, só vou ensinar uma vez! Pai é o Michael Jordan branco, filho. Errei, né? Que que cê acha? Eu acho que nós devia só ir pra beber, hein? Que que cê me diz? E aí, diretor? Cê estou? Hoje é a segunda, Sator. Tu não tá de ressaca não, Gojo? Acabou de encher a cara esse final de semana? Mas eu tô. E eu vou curá-la bebendo mais um pouquinho. E assim consecutivamente. Eu sou inteligente. Não, cê é o colatro. Tenho uma missão pra vocês. Quem que a gente vai ter que matar? Nada de matar nessa missão. Vocês irão ter que escoltar uma estudante. Como é que é? Entra logo, vai. Senta aí. Então. Cê já devem saber que tem toda uma complexidade no... Cês conhecem o Mestre Tengen? Não. Foda-se. Vocês vão ter que proteger um receptáculo. Que é uma garota chamada Hiko Amanai. Será? Será o quê? Não, não. Vocês irão ter que protegê-la. Por que tem uma recompensa por aí de muito money pra quem matar ela? Ou a eles, só nos inglês. A missão é simples. Apenas tragam a garota em segurança e chegando aqui acontecerá a fusão com o Mestre Tengen. Relaxa, meu rei. A gente já falhou com você alguma vez. Quer mesmo que eu responda? Não, foi uma pergunta rebrogda. Retrógrada. Isso aí. Rebrogda. Retrógrada. Reb... Debo... Ô, diretor. É só isso, então? A gente pode ir? Não, não acabei. É... Cês devem estar se perguntando, né? O que é o receptáculo? Não, ninguém tá, não. Tá, mas cês devem estar se perguntando quem é o Mestre Tengen. Não, também tô, não. O que eu tô? Cê... Não, não. Mas o notebook aqui... O notebook cês tão, né, perguntando o que é que ele tá fazendo aqui. Fala, diretor, fala. O que é que tem o notebook? Ah, então, Satorinho, eu queria saber se você consegue entrar no meu Face. Tá dando sem correta. Mas cê vê aí, né? Cê quer mais... Cê lembra a última senha que cê colocou? Não, não. E o e-mail? Fala pra mim. Não, não. Não o quê? Não lembro. Vê aí, resolve aí. Faz os negócios aí que cê faz. Aí é foda, né? Assim não dá. Não dá o quê? Faz os negócios aí. Caralho, sem e-mail e sem e-mail. Sem e-mail não dá, né, louco? Ah, se fosse pros seus amiguinhos, cê conseguiria, né, Gojinho? Ah, se fuder... É, diretor, a gente vai lá, então. Traz a menina, né? E aí já era. Bora logo, Gojo. Tô cheio de sono. Ih, olha que quem tá de ressaca sou eu. Fuma num fino de canto. Eu e meus... Eu e meus manos. Chio de ouro e o corte americano. Juro. Isso é um novo balanço. Quando ela desce, eu fico bambu. Senta em mim enquanto eu conto. Cê vai subir? Vou, né? Descer que não daria. Será? Ah, me mama, moleque. Ô, qual andar que é a louca, tá? Fala o número aí. 16? 97, ganhei. Só vai até os 70, viado. Ah, então 70, hein. Entendeu? 70. Vai, caralho. Tô aqui no... Oi! Tá falando com quem? Tua mãe, aquela puta. Vai, direito ou esquerda? Esquerdola, sua esquerda. Cê foi pra direita, né? Lógico. Tá, tem portas na direita e na esquerda. Vou em qual? Direita, sua direita. Ok. Mano, que ano que a gente tá mesmo? Ué, 2006. Poxa, eles vieram de novo? Ô, a mina não tá aqui não. Ih, caralho. Cê não tá ligado. Corrente, meu. A mina tá caindo. Vale a pena ou... Nem pá? Peraí, deixa eu ver. Cara, por mim deixava. Mas tu quer garantir o teu no final do mês? Vou, moleque. Ouvidinha, filha da puta. Peguei, peguei aqui. Tá aqui, de boa. Tá suave, Gojo. Pegou aí? Peguei. Ai, oi, Denise. Tá aqui o seu... Denise? É que eu preciso do código. Eu não posso deixar isso aqui... Denise? Come essa porra logo, cara. Denise morreu. Mas e o código dela? Ai, esses humanos me dão nojo. Como é que é, amigo? Não, miojo. Miojo. Miojo de carne, vai querer? É que o cara tá vendo. Ei. Aê, irmão. Quer ganhar um duzentinho na moleza? Pra fazer o quê? Dar uma reboladinha? Não, porra. Ah, não. É zoeira. O que você manda? Então, tem recompensas pela cabeça de uma hospedeira por aí. E aí você sabe. Tem os merdinhas que vão vir atrás dessa grana, mas não vai arrumar nada. E é aí que você entra. Não. Tô afinal. Ai, ai. Seu filho tá na escola agora, né? É. Tomara que morra atropelado. E sua esposa, hein, Toch? Olha a cara de você. Estou brincando. Colé, gente. É brincadeira. Zenim com Zenim. Nunca nem vi, nunca nem vi. O que você quer, então, Toch? Hum, teu cozinho. Ah, só bora. Tava zoando, tio. É, eu também, tá ligado? Quer assistir o Netflix? Ih, já se apaixonou? Sai, nojento! Ai, não vem não, hein? Eu tô ajudando. Nem todas canas seu papinho, Gojo. Ô, pirralha. Vamos galaboguinha, vamos? Obrigado. Então, Gojo, é aquilo que eu tava falando. Ele chegou aqui na minha vida, aquele bagulho. Ai, eu falei. Tá maluco? Sou evangélico. Você é louco? Sou doido. Ô, mano. Mas aí, olha lá. Tu traiu ela mesmo? Pô, mano. Pois é. Errei. Foi moleque. Meu Deus, velho. Tá cheio de contatinho agora, né, safado? Ah, tá ligado, né? Tô falando com o Quarto ao mesmo tempo. Caralho, quem é esse adesino aí? Tua mãe, aquela porra. Ah, seu merda! Calem a boca! Quem é vocês, porra? Cadê os feiticeiros Jujuts? Então, é a gente. É que merda. Agora o resto você já sabe. Então bora logo, leva você lá pro mestre Tengenite. Ô, Getô, se liga. Tá chegando alguém aí. Kuroi, quem são eles? Ah, amiga, esse aí que são os feiticeiros. Eles estão aqui pra te proteger até chegar na escola Jujutsu. Deixa eu ir aqui, gente. Posso continuar? Voltando. Você já deve saber que pra fundir com o Tenga, né? Então, você vai ter que morrer. Sinto muito, mas... E daí que eu vou morrer? Eu sou o mestre Tengen! Mestre Tengen sou eu! Canove tá prejudicando mesmo a molecada, né? Eu não ligo. Se eu morrer, se eu vou me fundir, é o grande, supremo, poderosíssimo, mestre Tengen. Talvez porque eu quase não tenho amigo. Eu sou solitária, depressiva. Mas foda-se! Isso não importa! Porque é a vida! Faz parte! Caralho! Não tem amigo, mané. Nossa, imagina, viada. A gente parar de ser amigo assim, do nada. Não, não consigo nem visualizar a gente assim. Pra mim, é a amizade mais forte que eu já vi. Do nível do tipo... Tem nem possibilidade. É, tipo... Eu acho que assim... Facilmente eu te pareço, meu pau. Fácil, fácil! Será? Mano, bota pra fora. Fora! Porra! Eu tenho amigo sim! Da minha escola. Poucos, mas são os verdadeiros.